Muito obrigado aos organizadores pelo convite, Mauro, Paulo, muito obrigado por confiar em mim para esse tema, que é um tema tão amplo, um tema tão importante, que é HIV e o fígado. Pois bem, as doenças hepáticas, elas continuam sendo uma importante causa de morte nos pacientes com HIV. Esse gráfico é de um estudo do Dead Study, e eles avaliaram entre 99 e 2011, 49.731 pacientes e 13% das mortes, ainda na última análise aqui, continuam sendo associadas a doenças do fígado. E desde a década passada, a gente tem assistido que as hepatites virais, tanto o HBV quanto o vírus C, eles já vêm em queda em termos de prevalência nessa população, com um aumento importante da doença gordurosa do fígado. Então, como uma forma de ilustrar, porque como são muitas as afecções que podem acometer um paciente HIV em relação ao fígado, eu trouxe um caso ilustrativo que eu vou usar como um roteiro para a aula. Pois foi uma mulher de 55 anos, diagnosticada com HIV em 1998, assintomática, referida por uma colega em 2014, por apresentar a elevação persistente de transaminases, sendo soronegativa para as hepatites, na verdade imunizada para a hepatite A e a hepatite B, com títulos protetores. Nessa época, em 2014, ela tinha sido introduzida em 2007 com AZT3TC e favirense, estava na época tomando tenofovir, lamivudina e atazanavir com ritona desde janeiro de 2014. Ela apresentou um aumento significativo e agudo de enzimas, embora ela tivesse um aumento crônico, em abril de 2014, seguida a mudança, a troca de antirretroviral, a introdução de atorvastatina e um uso de antiinflamatório por conta própria, que chegou a aumentar as transaminases acima de 10 vezes. Tem um histórico de alta incidência de diabetes na família, uma dieta de altíssima ingesta calórica e um consumo de álcool pronunciado, eventualmente tomando mais de 40 miligramas de álcool por dia. Algumas drogas concomitantes, levotiroxina, atorvastatina, metformina, sibutramina, orlistate e seiva da amoreira, que era um fitoterápico que ela estava tomando por conta própria. Uma obesidade grau 2, com índice de massa corporal de 38, se apresentando com uma icterícia leve e sem outros sinais de insuficiência hepática. Então, trouxe para vocês um caso de uma paciente com múltiplos riscos para a doença no fígado. E as hipóteses diagnósticas formuladas nesse primeiro momento é que ela tivesse ou uma hepatite alcoólica ou uma hepatite gordurosa, ou uma hepatite induzida por drogas, ou até mesmo uma hepatite autoimune. Esse é o algoritmo que a gente usa no ambulatório do Emílio Ribas. A gente divide em hepatites virais, em hepatotoxicidade, as doenças gordurosas do fígado, tanto alcoólica quanto não alcoólica, outras doenças infecciosas, tanto relacionadas ao HIV, como tropicais, como as monolikes, e doenças mais raras. E aqui temos um pequeno algoritmo de quando indicar biópsia hepática. Então, falando um pouco sobre hepatites virais, nós que estamos há mais tempo trabalhando com hepatite, HIV, com infecção, nós vimos essa escada. Tratávamos pacientes com uma taxa de resposta virológica sustentada menor do que 10% há 20 anos atrás, e nós já estamos chegando próximos aos 100%. E hoje, os pacientes com HIV, eles têm taxas de resposta similares aos pacientes que são monoinfecção com HCV. Essa é a nossa coorte do Emílio Ribas, 614 pacientes tratados, esse é o nosso banco de dados. E não houve significância estatística entre pacientes HIV e não-HIV em relação à resposta. A gente tem 94%, quase 95% de resposta virológica sustentada nos HIV. E essa é uma coorte americana... Perdão, deixa eu... Volta. Essa é uma coorte americana do Medicare, são mais de 28 milhões de segurados pelo Medicare nos Estados Unidos. Dentro dessa coorte, são 47 mil pessoas vivendo com HIV. E aqui, nas linhas sólidas, tanto azul... Azul é mortalidade relacionada à hepatite C, em verde, mortalidade relacionada ao vírus B, em linhas pontilhadas. Prevalência de vírus C, prevalência de vírus B, aqui em azul e verde, respectivamente. Se a gente vê uma queda progressiva da mortalidade e da prevalência, ao contrário do que a gente vê com relação à doença gordurosa do fígado, que tem aumentado progressivamente. Então, eu vou dar um enfoque agora na aula, um pouco maior, em doença gordurosa do fígado, esteatose, esteato-hepatite e doença alcoólica. Então, a doença gordurosa do fígado, ela tem um espectro, que vai desde a infiltração gordurosa pura e simples, que não causa uma hepatite. Nós temos aqui uma prevalência muito alta na população geral, ocidental, em torno de 25% dos ocidentais adultos, tem a infiltração gordurosa do fígado. 25% da população toda. Desses, 20% a 40% vão evoluir para esteato-hepatite. Desses, com esteato-hepatite, 25% a 30% terão fibrose progressiva no fígado e 9% a 20% chegarão em cirrose, doença hepática terminal, hepato-carcinoma. Então, nós estamos diante de uma grande morbidade para a população aqui. E aqui, qual seria a diferença histológica entre doença gordurosa do fígado e esteato-hepatite? Então, o grau de esteatose é ausente, 0% na biópsia, mínimo menor do que 5%, leve de 5% a 33%, moderado de 34% a 66%, ou severo, como é essa imagem aqui de uma esteato-hepatite. E a NASH, que é a hepatite esteatósica não-alcoólica, é definida como uma esteatose associada à inflamação do parênquima com fibrose centrolobular e ou balonização dos hepatócitos com corpúsculos de Mallory. Lembrando que a NASH, a esteato-hepatite, é a maior causa de cirrose criptogênica em várias coortes. E essa revisão que foi publicada na AIDS em 2017, eles usaram 10 estudos que estudou a prevalência de infiltração gordurosa no fígado, esteatose hepática e fibrose hepática em pessoas vivendo com HIV. Então, quando a gente olha apenas para a prevalência de infiltração gordurosa, que nesses estudos foi medida por exames de imagem, a gente vê que essa prevalência variou entre 28% e 48%, usando o Random Effects Model, chegou a 35,32%, ou seja, nós temos uma prevalência bastante alta de infiltração gordurosa do fígado em pacientes com HIV. E quando a gente olha aqui, no caso da esteato-hepatite, foram pacientes biopsiados, então dos biopsiados a gente vê aqui que 41% no total desses biopsiados já tinha esteato-hepatite e com grau de fibrose avançado a gente chegou a ter 21%, ou seja, 21% com grau de fibrose avançado. Os fatores de risco conhecidos são obesidade, diabetes tipo 2, dislipidemia e síndrome metabólica para doença hepática e quando a gente olha para os pacientes com HIV, esse estudo aqui mostrou na análise multivariada que o índice de massa corporal está associado com infiltração gordurosa do fígado e a fibrose associada com diabetes do tipo 2 em pessoas com HIV. Então, sempre que a gente estiver diante de pessoas com resistência à insulina e síndrome metabólica, a gente tem que investigar a doença gordurosa do fígado. Elas andam de mãos dadas. Então, índice de massa corporal elevado, síndrome metabólica, anda junto com FOD. E por que anda junto? Então, a gente tem um tecido visceral ectópico, inflamação do tecido adiposo, diabetes do tipo 2, associada a uma nutrição pobre, com alto índice de calórico, com fatores genéticos que propiciam a doença gordurosa do fígado e a esteatepatite, como o GMPN-PLA3, a hiperinsulinemia, os ácidos graxos e a gente tem aqui a infiltração do fígado por diacilglicerol, ceramidas, ácidos graxos de cadeia curta, que levam a uma lipotoxicidade com toxicidade mitocondrial, que ativa então a resposta inflamatória e progressão da fibrose. Junto com isso, mais recentemente, a gente tem visto um papel muito importante da desbiose intestinal como uma deflagradora de inflamação, tanto por produção endógena de etanol, quanto pela permeabilidade da mucosa do intestino. Então, isso levando à fibrose hepática. Nós estamos diante de uma epidemia emergente de obesidade, porque na nossa escala evolutiva, nosso metabolismo é preparado para armazenamento. E nós nunca tivemos uma oferta tão grande de carboidrato e proteína como nos últimos 100 anos. E isso se reflete em doenças de armazenamento. E no HIV, a obesidade e a resistência à insulina estão associados à maior causa de doença hepática de origem desconhecida. E aqui mostrando a questão do tecido adiposo. Inflamação, o tecido adiposo e o tecido imune, eles são do mesmo folheto embrionário. E sob estresse, o tecido adiposo, ele pode se diferenciar imunologicamente e produzir um perfil de citocinas pró-inflamatórias. Então, aqui, esse é um slide um pouco antigo, mas essa é a patofisiologia da esteato e hepatite em pessoas com HIV. Aqui os fatores de risco mais importantes. Dieta, adiposidade visceral, resistência à insulina, alterações metabólicas, o vírus C. Tudo isso contribuindo para o estresse oxidativo mitocondrial com a disfunção inflamatória. E especificamente ao HIV, o uso cumulativo de análogos de nucleosídeo, o aumento de citocinas e as endotoxinas derivadas do intestino. Levando aqui, visto em microscopia eletrônica, vocês veem aqui uma mitocôndria edemaciada. E aqui, só mostrando o que seria esse mecanismo da depleção do tecido imune do intestino, da mucosa, a gente pode ter essa translocação bacteriana que vai atingir o fígado, levando a respostas inflamatórias do fígado. Lembrando que o fígado drena todo o que sai da veia porta e isso é um território de mais ou menos 32 metros quadrados, a superfície drenada pela veia porta a partir do intestino. Então, a disbiose intestinal tem um papel muito importante e aqui essa revisão que está na Frontiers in Immunology, aqui de 2021, fala da interação do papel do HIV, álcool e microbioma. Então, a gente vê que a exposição ao álcool leva, tanto a exposição ao álcool quanto a exposição ao HIV, levam a danos no intestino, disbiose, alterações na diversidade da microbiota, translocação microbiana e essa somatória de fatores levam a uma maior permeabilidade da mucosa, inflamação e uma inflamação que vai ser sistêmica. Então, muitas intervenções estão sendo feitas, estão sendo estudadas, até mesmo transplante de microbiota intestinal, uso de probióticos, prebióticos, dieta, o uso da Ackermansia mucinifila, que é uma bactéria comensal, vitamina A e vitamina D. Lembrando que nós temos uma produção endógena de etanol e nos pacientes com NASH, essa produção endógena de etanol a partir do intestino, ela é maior. E aqui mostrando um estudo que mostra a diferença entre a flora intestinal de um indivíduo normal, de um indivíduo obeso e de um indivíduo com NASH. A gente tem uma diminuição dos firmicutes e um aumento dos bacteroidetes e das procteobactérias nos pacientes com NASH. Voltando a essa senhora, pedi para ela parar de beber, começar a fazer uma dieta, parar com os anti-inflamatórios, parar a seiva da moreira, parar com a estatina. Pedi testes não invasivos para avaliar a fibrose, ela veio com um fibroteste F3, um fibroscan semelhante a um F2. Em 30 dias de follow-up, mesmo sem parar de beber ou usar as drogas concomitantes, ela ainda aumentou mais ainda as transaminases para 15 vezes o limite superior da normalidade. O que fazer diante desse caso? Bom, aqui nós temos aqui, isso aqui é o algoritmo de estadiamento não invasivo da sociedade europeia, de patologia. Ele mais ou menos dá esses scores, que é o Neffoldifibrosis Score, o FIB4, que tem um alto valor preditivo negativo para afastar a fibrose avançada, mas em alguns casos, quando a gente suspeita de F3 para mais, a gente tem que partir e considerar para a biópsia hepática, que foi feito nesse caso. E essa paciente, para nossa surpresa, ela veio com uma hepatite crônica, com uma hepatite de interface muito acentuada, com formação, com esboço nodular, tinha agressão aos dutos biliares, a fibrose em ponte com formação de nódulos, e tudo isso era consistente com hepatite autoimune. Não existem parâmetros histológicos para definir exatamente quando foi uma hepatite por droga, quando foi uma hepatite autoimune, e nesse caso, da descrição dessa biópsia, não tinha mesmo. E a correlação clínica foi o que nos levou a imaginar que ela tivesse realmente uma hepatite autoimune induzida por droga, já F3A3, veio com antimusculoliso 1 para 160, antimitocôndria e anti-LKM1 negativo, e um fator antinúcleo 1 para 80, com ferro normal, ferritina alta, bilirrubina total aumentada às custas de indireta por causa do uso do Atazanavir, e a gama GT sempre alta. Então, o diagnóstico foi esse, é uma hepatite autoimune induzida por droga, a gente sugeriu a troca na época do antirretroviral, não haviam muitas opções na época, atualmente ela está com um esquema simplificado, com lamivudina e dolutegravir, foi introduzida a azatioprina e ácido sadioxicólico com boa resposta. A estatina precisou ser reintroduzida, depois que as transaminases baixaram, e em 2019 ela repetiu uma biópsia hepática, que melhorou a fibrose, melhorou o infiltrado inflamatório, mas piorou a esteatose hepática. Então, falar um pouco de hepatoxicidade, a doença induzida por droga e hepatite autoimune. Nós temos a célula efetora T, nós temos a célula apresentadora de antígeno, isso aqui representaria o metabólito, a droga, ou a combinação da droga metabólito e um autoantígeno, que é a patogênese, no caso da desencadeada por droga. Sendo autoimune, é sempre só um autoantígeno e essa seria a principal diferença. Então, a gente não tem muitos recursos agora para discernir, é mais o quadro clínico, que é assim, com a retirada das drogas, se cessa a hepatite, a gente pode entender que é uma hepatotoxicidade. Se permanece a alteração de transaminases, a gente realmente suspeita que esse paciente tenha uma hepatite autoimune induzida por droga. As drogas que podem estar mais implicadas com isso, eu destacaria aqui as estatinas, os agentes imunobiológicos e alguns antiinflamatórios. Lembrando, esse aqui foi um estudo feito em pacientes com hepatite C monoinfecção, porque se eles fossem co-infectados, não teria nenhum paciente tomando zero droga. Todos os co-infectados partiriam no mínimo de duas drogas. Então, a gente teria pacientes aqui com uma polifarmácia muito grande na hora de tratar uma hepatite. Lembrando das interações medicamentosas, tanto no metabolismo, quanto na absorção, quanto na excreção. E voltando aqui ao nosso algoritmo, o que a gente teria que acrescentar, talvez, nesses tempos de hoje, seria uma hepatite E, que, embora nós tenhamos uma prevalência baixíssima, pelo menos na Europa, nos Estados Unidos, isso está sendo uma preocupação de olhar para a hepatite E. A hepatotoxicidade abordamos, doença alcoólica também abordamos, doença gordurosa do fígado também abordamos. Eu vou falar um pouco dos novos tratamentos agora. E sempre lembrar das outras doenças infecciosas. E, no caso dessa paciente, ela recaiu aqui no último quadradinho, uma hepatite autoimune induzida por droga. Então, para tratamento da esteato e hepatite, a gente sempre indica exercício mais dieta. É o que tem estudos robustos mostrando resultado. O que seria, no mínimo, 150 minutos por semana de exercício aeróbico. Além disso, podem ser acrescentadas mudanças de estilo de vida, cirurgia baleátrica em pacientes com índice de massa corporal maior do que 40, sensibilizadores de insulina, como semaglutida, agentes cipolipemiantes e o tratamento da hipertensão. Lembrando desse estudo que foi publicado em 2010 no New England Journal, da associação de pioglitazona com vitamina E para tratamento de esteato e hepatite. Aqui tem antes e depois, no melhor estilo do antes e depois, infiltração gordurosa reduzindo drasticamente. E perspectivas futuras, a tesamorelina é um pró-hormônio secretor de GH, do hormônio do crescimento. Ela já foi usada para pacientes com lipodistrofia e ele tem um futuro promissor também para pacientes com infiltração gordurosa do fígado e NASH. Então, a gente vê aqui, diminui a gordura hepática, resolve a esteatose hepática em até quase 40% dos casos. E diminui a alteração de transaminase. Então, aqui mostrando a progressão de fibrose também, ela é bastante reduzida pela tesamorelina. E agora, concomitantemente ao nosso evento, está acontecendo em Londres, o Congresso da Sociedade Europeia para Estudos do Fígado. E eu tirei essa imagem aqui do livro do pré-Congresso, do Pós-Graduate Curse. E ele mostra aqui o futuro, um possível futuro para a abordagem de pessoas com esteato e hepatite e NASH, que fala de medicina personalizada, usando big data e usando metabolômica, proteômica, lipidômica e microbioma para você fazer um risco genético, além de exames de imagem, um risco genético e o risco metabólico para entender se é mais genético ou mais metabólico e fazer approaches combinados para esse paciente, dependendo se ele tem mais fatores genéticos, se ele tem mais fatores de estilo de vida e mais fatores metabólicos. Então, como mensagens para levar, a hepatite viral no HIV, as hepatites virais no HIV estão praticamente resolvidas. Elas não chegam mais a ser... Nós temos, assim, algumas questões de micro eliminação, principalmente as hepatites agudas. Hepatite C aguda agora é uma questão. Antigamente, a gente pouco via hepatite C aguda. Agora, com a PrEP, com os antirretrovirais indetectável, não transmite. Então, a gente tem visto muito hepatite C aguda. Como a população com HIV está envelhecendo e ficando obesa, os fatores de risco para a doença hepática tendem a ser os mesmos que da população geral. E tanto a doença gordurosa do fígado quanto no esteto e hepatite estão crescendo como as doenças prevalentes, maiores doenças prevalentes do fígado. Lembrar sempre de perguntar e de avaliar o álcool, o consumo de álcool nos nossos pacientes. Sempre avaliar a questão da multifarmácia. E, como tem sido tema das últimas aulas aqui desse mesmo simpósio, simplificar a terapia antirretroviral sempre que possível. E lembrar sempre que outras doenças infecciosas e doenças não infecciosas mais raras devem ser lembradas quando a gente investiga um paciente com transaminases alteradas. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos